A casa no Jardim Horácio Cabral encontrou essa cobra em sua residência. Assustada, a aposentada ligou para o 193 do Corpo de Bombeiros. Pouco tempo depois, a cobra já estava capturada e colocada no recipiente adequado para depois ser solta em seu habitat ideal. É positivo, a gente recebeu a ligação dizendo que o pessoal da residência já tinha conseguido capturar a cobra, a gente só veio fazer a remoção dela. E que cobra que é essa? Olha, a gente conhece ela por cobra verde, uma cobra caninana, ela não é, como eu diria, ela não é venenosa. Representa algum perigo para os moradores? Olha, o único perigo é a mordida que ela dá, mas ela realmente não é venenosa. É comum nessa época do ano, por exemplo, o aparecimento desse tipo de cobra na zona urbana? Olha, nessa época do ano, uma época bem quente, é normal as cobras acabarem aumentando aí a área onde elas circulam, né? Muito provavelmente pelo calor, aí acaba ocorrendo várias aparições delas na cidade. Soldado, quando aparecer um animal desse ou uma outra espécie de cobra na casa, qual que é o procedimento correto, então, dos moradores? Olha, o procedimento correto seria capturar ela, né? De maneira, tomando cuidado para não ser mordido, não ser picado pela cobra. Mas aí, se o pessoal não conseguir fazer essa captura e acionar o corpo de bombeiros, a gente captura os animais daí. Agora, vocês capturaram e qual que é a destinação desse animal? Olha, a gente vai procurar soltar ela agora em alguma mata, né? O meio ambiente onde ela vive. Olha, a gente vai procurar soltar ela agora em uma mata, né?